E depois da Santa Missa a gente começa o nosso programa, começando já com a nossa fé renovada para mais uma semana com muita informação, com entretenimento e principalmente com notícias, tudo que eu tenho certeza que os assuntos que a gente fala todos os dias aqui, que são muito variados, eles podem sim mudar a sua vida. E assim, de repente, às vezes a informação que você recebe aqui e o poder da informação é muito importante para que você também possa trabalhar a sua semana, trabalhar com conhecimento. E para a gente começar, hoje eu vou apresentar para vocês o VetMóvel, lá de Fortaleza. O VetMóvel é uma espécie de unidade móvel que passa pela cidade ajudando as pessoas que muitas vezes têm um pouco mais de dificuldade de levar os seus animais para o veterinário. Então lá você encontra castração, consultas, consultas clínicas e até mesmo vacinação. A gente vai entender como funciona o VetMóvel, quais são os locais que ele atende em Fortaleza, porque essa já é uma realidade de muitas outras cidades no Brasil, mas tem muitas regiões ainda que necessitam de um serviço como esse. E a gente vai falar um pouco sobre quem pode ser atendido, por exemplo, né? Você que é tutor de um animal, você que conhece um animalzinho de rua, quem pode? Quem tem direito a esse tipo de serviço? E além disso, a gente vai falar da saúde dos nossos olhos. Você já ouviu falar em glaucoma? Então, é bom você ficar literalmente de olho nesse assunto e de ouvidos bem abertos, porque o glaucoma é uma das doenças que mais causa cegueira irreversível no mundo todo e aqui no Brasil não é diferente. E além disso, quero apresentar para vocês a xilogravura. Você já ouviu falar em xilogravura? Gente, esse processo de arte existe há muitos anos, algumas centenas de milhares de anos. Na antiguidade, era feito, para você ter uma noção, era tudo, tudo, tudo feito para estampar tecidos, muito antes da invenção do papel. E anos mais tarde veio a invenção do papel e aí começou a ser usado mesmo para fazer essa estamparia. E normalmente é feito em madeira. A gente tem aqui, inclusive, uma placa de madeira que foi entalhada. Depois a criadora disso tudo, que é a Malu, vai conversar com a gente, vai explicar exatamente como funciona. E depois, isso é passado no papel através de uma marcação com tinta, ela vai mostrar um pouco mais. Na atualidade, a gente mostrou algumas imagens aí para vocês dela entalhando borrachas. Olha que interessante. Então, você pode fazer também através desse processo. Lindíssimo! Vamos entender um pouco dessa arte que, alguns anos atrás, era usada literalmente para impressão, né? Grandes empresas que trabalhavam com impressão antes da existência do computador, faziam jornais através da xilogravura e outras técnicas. E hoje em dia, virou arte. E uma arte que não é todo mundo que faz. Então, fica aí de olho, porque a nossa programação está só no começo, tem muita coisa legal para acontecer. E a gente vai começar falando dela. Nossa Senhora de Caravaggio. Esse é o título dado à Mãe de Jesus Maria, que segundo a tradição católica, apareceu na localidade de Caravaggio, na Itália. Isso lá em 1432. E no Brasil, o maior santuário em homenagem à Santa fica no Rio Grande do Sul. Só que a gente foi conferir na cidade de Colombo, isso mesmo, aqui pertinho de Curitiba, um pouco mais sobre a 48ª Romaria, em homenagem a ela, Nossa Senhora de Caravaggio. A gente vai entender um pouco mais como foi essa festa e essa devoção tão especial. Vamos embora? A cidade de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, acordou assim, com o som das orações e cânticos que ecoavam pelos caminhos percorridos pelos fiéis devotos de Nossa Senhora do Caravaggio, que se reuniram em Romaria pelas ruas da cidade. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Sagrado coração de Jesus, eu confio e espero em vós. À medida que o dia ia nascendo e iluminando as ruas por onde passavam os devotos, a cidade se transformava em um grande altar ao ar livre, onde cada esquina conta uma história de fé e devoção à Nossa Senhora de Caravaggio. Ela se tornou uma devoção muito grande e é uma das festas que ela passa fora do município de Colombo. Ela agrega toda a sua redondeza aqui e o povo, todo ano, com sol, com chuva ou, digamos, com frio, sempre estão aqui justamente para celebrarmos este momento muito importante, devocional mariano. Faz parte da história e da cultura do município, né? É realizada aqui no Capivari, bairro berço da cidade, onde a cidade de Colombo nasceu. A história e a devoção à Nossa Senhora de Caravaggio remontam ao século XV, especificamente ao ano de 1432. Conforme a tradição, Maria, a Mãe de Jesus, teria aparecido na pequena cidade de Caravaggio, situada entre Veneza e Milão, na Itália. Essa aparição marcou profundamente a fé dos moradores locais e ao longo dos séculos a devoção se espalhou por todo o mundo. Foram os imigrantes italianos que trouxeram lá do norte da Itália, buscando dias melhores aqui no Brasil e, diante deles, à frente deles, o quadro de Nossa Senhora do Caravaggio. E aqui em Colombo, essa fé se manifesta há 48 anos através da Romaria, uma tradição que virou uma devoção coletiva, onde cada passo representa uma prece, um pedido ou até mesmo uma gratidão. É emocionante, é um céu. Agradecimento à Nossa Senhora por todas as bênçãos que ela me deu na vida, pela minha família e tudo. Queria agradecer a minha vida, né? Que é bom fazer isso, né? Caminhar aqui com todo mundo que tem fé. É uma forma de agradecer a Mãezinha da Nossa Senhora de Caravaggio por todo esse momento que a comunidade está vivendo aqui. A 48ª Romaria e Festa de Nossa Senhora de Caravaggio foi ainda mais especial. A Santa Missa, em honra à Nossa Senhora, foi um dos pontos altos das comemorações, reunindo devotos de todas as idades. Mãe de Caravaggio, socorres a quem precisar. Lemos em Joaneta, tua filha, o recado que queres nos dar. Muito bom. Momentos assim que a gente percebe que as pessoas se unem através da fé. Isso é tão importante. E essa união também faz parte de quando a gente quer doar. Por exemplo, eu quero fazer uma doação. Quero doar roupas, quero doar alimentos. A maneira como você une essas doações é uma maneira de você concentrar o amor das pessoas para ajudar o próximo. E agora a gente vai conferir a entrega, gente, de pelo menos 7 toneladas lá para a Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, do Especial Compromisso de Amor do Padre Reginaldo Manzotti, que em março reuniu fieis de todo o Brasil num só objetivo. Ajudar e doar para quem mais precisa. Olha só. Evangelizar é preciso, evangelizar. Em um gesto que exemplifica a filotropia e a preocupação com o próximo, a Associação Evangelizar se destaca na Cidade Maravilhosa e reafirma o seu compromisso com o bem-estar social. A obra fez uma doação expressiva de 7 toneladas de alimentos para a Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, uma instituição que se dedica incansavelmente ao auxílio dos mais necessitados também na capital fluminense. Estamos na semana seguinte a Pentecostes, né? E Pentecostes é o que faz com que a gente, ainda que diferentes, possamos nos unir em prol do bem comum. Como a São Paulo lembrava, todos os dons são dados para fortalecer e iluminar a realidade do bem comum. Essa ação e outras tantas que têm sido feitas são um pouco dessa realidade. Um dos pilares fundamentais para o sucesso das doações é o incansável trabalho dos voluntários. Eles atuam como um elo entre a coleta e a entrega dos alimentos, desempenhando um papel essencial em cada etapa do processo, garantindo que os alimentos doados cheguem cuidadosamente às mãos das famílias do Rio de Janeiro, que neste momento precisam de auxílio. Tudo isso é desenvolvido com o quê? Com o trabalho dos voluntários. Então eu torno a dizer que é fundamental cada pessoa que dedica o seu dia para ser um voluntário, principalmente dentro do trabalho que existe na Cáritas e dentro da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Até aqueles que estão a trabalho e não são voluntários ficam sensibilizados com a ação da Cáritas e com as doações enviadas pela Associação Evangelizar. E mesmo diante da tarefa de descarregar as 7 toneladas do caminhão e separar cuidadosamente as cestas de alimentos, demonstram muita alegria em poder fazer parte do processo que vai ajudar o próximo. É um momento bom, né? Poder ajudar as pessoas que estão precisando, né? Que nesse momento tem muita gente precisando, não só de alimento, como de ajuda do próximo. E é gratificante estar aqui e poder ajudar nesse momento. Evangelizar, evangelizar é preciso, evangelizar. E aí que eu te faço uma pergunta. Quando você conseguiria arrecadar, por exemplo, 7 toneladas, como essa que foi entregue diretamente para a Cáritas do Rio? Ou 100 toneladas? O Especial Compromisso de Amor, com o Padre Reginaldo Manzotti, em março, arrecadou cerca de 100 toneladas. E essas 100 toneladas, elas estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Quer dizer, então é a tua ajuda, é a tua mão que está chegando para auxiliar quem mais necessita. Porque a fome, ela não bate só numa região do Brasil, ela bate no Brasil todo. Então, para a gente entender esse processo, é literalmente você, o pouco que você consegue doar, você está ajudando diretamente quem mais necessita. E é a sua mão, é o seu coração que está sendo distribuído através dessas doações. E é aqui, através desse contato, nesse QR Code aqui do ladinho, que você consegue ter mais informações sobre como fazer isso. Tá bom? Então fica aqui a nossa dica para você que também quer ajudar, de alguma maneira, o Brasil todo, as pessoas que mais necessitam. Porque isso é dividir a sua prosperidade. Seja de alimento, seja de trabalho, seja de fé. Eu vou para um intervalo assim, rapidíssimo. Estalou o dedo, eu estou voltando. E a gente vai falar de arte. Vamos dar notícias muito positivas e muito boas hoje. E eu te espero daqui a pouquinho. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Muito bem, estamos de volta com imagem da cidade de Colorado, município do norte do Paraná, que é conhecida como a capital do rodeio aqui do nosso estado, porque abriga a festa do peão de boiadeiro. Muito obrigada pela audiência do pessoal de Colorado, que nos acompanha aí pelo canal 31.1. Agora, quantos graus? 18 graus por lá. A temperatura está mediana, está parecida com a nossa aqui também, né? As temperaturas estão mais baixas aqui na nossa região. Aqui 16, né? 16 graus agora aqui em Curitiba. Bem, vamos fazer o seguinte. Gente, você tem bichinho em casa? Você tem um pet? Ah, mas tem um cachorrinho da rua ali que eu dou comida de vez em quando. Você já pensou que esse bichinho precisa de atendimento veterinário? Ah, mas o atendimento veterinário é muito caro. Eu vou te apresentar o Vete Móvel. É uma unidade móvel que atende os animaizinhos. Isso, gente, está rolando lá em Fortaleza. É um trabalho fantástico para quem mais precisa. Às vezes você está cuidando do bichinho na rua, ele precisa de castração, precisa de vacina. E aí, como fazer? Vamos para Fortaleza passear um pouquinho e conhecer o Vete Móvel. Olha só, eu tenho um projeto muito bacana, muito lindo para apresentar para vocês, que é o Vete Móvel. Um projeto da Prefeitura de Fortaleza, que como o próprio nome já vem dizendo, é uma unidade móvel que oferece serviços gratuitos de veterinários, consultas para os animais das periferias, das comunidades, dos bairros que o Vete Móvel vai estar. E a Luciana vai explicar para a gente melhor como é que funciona. Porque, olha, se você é mamãe de pet, se você é papai de pet e sabe que pesa num bolso na hora de levar para uma consulta, o Vete Móvel veio aí para realmente dar um alívio, não é isso, Luciana? Isso, Vitor. O Vete Móvel é um equipamento da Prefeitura que tem o intuito de levar o serviço veterinário de consulta, vacina e castração para todos os bairros de Fortaleza. Normalmente, eles ficam de 30 a 45 dias, dependendo da demanda do local. E é um serviço que funciona com consultas diárias, 20 consultas diárias, distribuídas presencialmente e as vacinas de acordo com o estado de saúde do animal. As castrações são agendadas pelo 156, dígito 6, onde o tutor se inscreve, se cadastra e é agendado com dia e horário. Já estou aqui no meio dessa gatarada, cachorrada também, inclusive o Rony é um pai de pet e trouxe seu gatinho para quê? Eu trouxe para castrar quatro gatos. Quatro gatos? São seus filhos e aí já está mais aliviado porque, assim, é uma consulta de qualidade e que você, graças a Deus, conseguiu. Graças a Deus. Faz tempo que eu queria castrar e aí eu fiz o agendamento e, graças a Deus, deu certo. Nós estamos acompanhando aqui uma consulta, a consulta do Snoop, que é esse príncipe. E quem está aqui no comando é a veterinária Andressa. Me fala, o Snoop, está tudo bem com ele? O Snoop está com dor de barriga. Dor de barriga. Com meio besteira. Oh, meu Deus do céu. Aí está aqui, está com um quadrozinho de dor de barriga, uma leve diarreia, mas aí tudo que a gente pode fazer por ele a gente vai fazer. Como é que funciona o teu trabalho? É basicamente consultas de rotina, emergência, infelizmente não atendemos, mas é mais rotina. A gente é o primeiro apoio da população. Qualquer coisa, eles já recorrem para a gente, é que a gente consegue fazer uma triagem dos casos, ver o que a gente pode ajudar aqui na clínica, questão de acompanhamento, essas coisas a gente trata por aqui. Luciana, e para as pessoas que querem se informar mais a respeito dos serviços prestados pelo Vetemóvel, como é que elas podem encontrar essas informações? É importante que fique atento às redes sociais, como a página, o site da Prefeitura, fortaleza.ce.gov.br, e o Instagram, Prefeitura de Fortaleza. E o 5-6 também, que serve para agendamento e informações. Muito bom, você que é de Fortaleza já sabe, agora pode contar com o Vetemóvel para poder auxiliar aí na saúde dos seus bichinhos. Agora vamos falar de saúde, mas dos seus olhos, como andam os seus olhinhos, hein? Você está enxergando tudo? Está tudo certo? Pois é, vou te contar uma coisa que eu acabei de descobrir. O tal do glaucoma, ele não dá sinais. Não, não existe um sintoma do glaucoma. Eu vou conversar com quem entende do assunto, que é o doutor Guilherme Guedes, que é oftalmologista do Hospital de Olhos do Paraná. Bem, ontem, doutor, foi o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. E é uma doença silenciosa, né? Pelo que a gente estava conversando. Então, para descobrir, você precisa ir no oftalmologista. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente, o glaucoma é uma doença que tem tratamento, isso é importante deixar claro. O tratamento para o glaucoma, ele existe, feito com colírios, com laser, com cirurgias até eventualmente. O mais importante do glaucoma é que ele não dá sinal. O glaucoma pode acometer qualquer pessoa, em geral, pessoas um pouco mais velhas, com mais de 40 anos. Quanto mais velho, maior a chance de ter glaucoma. O glaucoma, eles têm vários tipos. Os mais comuns, eles não dão sintomas. Na realidade, a única forma de descobrir se você tem ou não glaucoma é numa consulta oftalmológica. Na consulta oftalmológica, vai ser vista a pressão do seu olho, o seu nervo óptico e alguns outros sinais que o oftalmologista vai ver. Lógico que é bem interessante, a principal causa é a hereditariedade, ou seja, vem de família. Infelizmente, é difícil a gente saber o que os nossos antepassados têm. A gente quase dificilmente sabe o que o nosso bisavô, o que os nossos avós, ou mesmo pais, têm ou tiveram. E como o glaucoma aumenta a chance com a idade, se, por exemplo, o pai, a mãe, os avós morreram um pouquinho antes, às vezes não deu tempo de desenvolver. Hoje, a gente acaba vivendo mais tempo. Vivendo mais tempo, algumas doenças que a gente nem sabia que tinha geneticamente, elas acabam aparecendo. Olha só, então quer dizer, meu pai não teve, minha mãe não teve, mas meu tataravô, meu bisavô teve. E a gente, às vezes, não tem essa informação. Ou se morreram jovens, como você disse, tinham essa predisposição e não desenvolveram porque morreram antes disso. Mas, olha, existe, por exemplo, você falou dos exames, né? Que tipo de exame você chega no consultório e tem que fazer para descobrir se tem ou não? Então, muitas vezes, teu olho está perfeito, você enxerga super bem, então não tem nada a ver com problema de visão. O glaucoma é isso? Exatamente. Alguns problemas de visão, a grande maioria deles, principalmente em graus menores, não tem relação com o glaucoma. Uma alta miopia, uma alta hipermetropia, sim, pode ter alguma relação. Mas a maioria dos graus, não. Então, às vezes, a gente tem essa ideia, mas eu vejo muito bem, eu enxergo tudo. De fato, a visão central, que é a visão da leitura, que é a visão de ver televisão, o glaucoma só vai comprometer em fases muito avançadas. Nas iniciais e as fases iniciais do glaucoma podem durar 10, 20, 30 anos. O glaucoma é extremamente lento, ele dá chance para a gente tratar. E, em fases mais avançadas, ele começa apagando a visão periférica. É como se, em fases avançadas, como se a gente enxergasse por um tubo. Entendi. Um cano, um canuto. Então, a lateral aqui, ela começa a ficar nublada, é isso? O conceito é até mais interessante, não é nem nublado, ela não existe, deixa de existir. É como, não é que eu vou ver um preto, a gente não vai ver. Por exemplo, a gente não vê o que está atrás. Sim. Não é que tem uma mancha preta atrás. Então, por isso que ela é tão difícil perceber. E, além disso, é extremamente lento. Por exemplo, a gente está conversando aqui há alguns minutos, perceberam que o meu cabelo cresceu? Não. Mas cresceu? Agora, imagine que o meu cabelo leva 20 anos para crescer. É quase imperceptível. E o mais difícil? Não tem como a gente enxergar com os olhos de outra pessoa. Então, não tem como eu comparar a minha visão com uma visão normal. Isso é mais difícil. No dia a dia, né? Numa atividade cotidiana. Numa atividade cotidiana. O oftalmologista consegue. Numa consulta de rotina, ele vai ver vários aspectos dos seus olhos. O que pode ajudar? Mesmo que você não saiba se teve ou não glaucoma, tenta perguntar se algum antepassado teve algum problema de visão. Não importa o motivo. Se souber o motivo, muito melhor. Mas, leva essa informação para o seu oftalmologista. Ó, eu tive um avô que morreu cego. Tive uma tia que perdeu um olho. É lógico, se souber o motivo, ajuda, né? Mas, tenta descobrir isso. Às vezes, já é uma informação que pode somar a sua consulta oftalmológica. Nossa, então, o negócio, gente, é extremamente sério. A situação é muito séria mesmo. Agora, doutor, uma criança pode ter glaucoma? É essa a minha dúvida. Porque, às vezes, né? Ah, o glaucoma, ele atinge pessoas de mais idade ou aí próximo, né? Dos seus 60, 70 anos. Existe um público em que isso é mais comum ou não? Existe. Tem vários tipos de glaucoma. Tem glaucoma que é mais comum em afrodescendentes. Glaucoma que é mais comum em asiáticos. Glaucoma que é mais comum em nórdicos. E existe um outro tipo de glaucoma que é o glaucoma congênito. A criança pode nascer com glaucoma. Existe um glaucoma muito raro, que é o glaucoma infantil ou juvenil. Esse glaucoma pode acontecer no meio da infância. Então, é importante, mesmo crianças que enxerguem bem, que elas tenham uma consulta de rotina, até para avaliar, porque isso também é comum na escola, às vezes a criança demora um pouquinho para perceber que ela não está enxergando o quadro. Mas na consulta de rotina, também é importante verificar o nervo óptico e a pressão dessa criança. Felizmente, é mais raro, mas pode também acontecer no glaucoma recém-nascidos e crianças. E que tipo de exame é feito na hora, no consultório? Porque eu sei que ali tem um exame e se o médico desconfiar de alguma coisa, ele pode pedir outros tipos de exame, né? Exatamente. Existem algumas formas de medir a pressão. Uma delas é aquele soprinho, que dá um susto no paciente. E a forma oficial, que é aquela que o médico mede, que ele pinga um colírio anestésico e pinga um colírio alaranjado. E dessa forma, ele vai fazer a medida oficial. Existem outras formas de medir com criança, isso às vezes é um pouquinho mais complicado. Mas tem sim como medir. Além disso, ele vai colocar naquele exame que tem uma luz mais forte, vai avaliar o nervo óptico e a retina. Dependendo do conjunto de sinais, de como tiver toda a consulta, ele vai pedir um exame adicional, que é o campo visual. Um exame que pisca a luzinha e o paciente aperta o botão. O paciente tem que entender que às vezes esse exame, ele tem que aprender, é um exame que alguns pacientes não gostam muito, mas é um exame muito importante. Além disso, a gente fotografa o nervo, para poder ter uma avaliação e um acompanhamento desse nervo a longo prazo. Existe também a tomografia de coerência óptica, que é pedido em casos mais específicos. Dependendo desse conjunto de exames, aí que a gente começa o tratamento. Com laser, que não precisa nem usar colírio, com colírio, que talvez seja o mais comum, e em casos mais extremos, cirurgia. Importante deixar claro que quanto antes fizer o diagnóstico do glaucoma, muito mais fácil de tratar. Às vezes eu gosto de comparar o glaucoma, usando a reportagem de agora há pouco, com um cachorro, por exemplo. Se você pega um filhotinho de cachorro, pequenininho, e leva para casa, você educa, você ensina ele desde pequeno. É muito mais fácil lidar com ele quando ele for adulto. Outra coisa é você pegar um cachorro na rua, um cachorro na rua velho e levar para casa. Você vai da jeito, mas vai ser mais difícil do que o filhotinho. E o glaucoma é exatamente assim. Enquanto pegar mais cedo o problema ali, melhor vai ser o resto da vida, com certeza. Vai ter uma vida de qualidade, vai ter uma visão boa, aí sem muitos problemas futuros. Nessa questão de comparatividade de quantidade de pessoas, hoje no Brasil, a gente tem uma ideia? São muito mais idosos, são muito mais homens, muito mais mulheres. O glaucoma não difere tanto entre homens e mulheres. O principal fator de fato é a idade, esse é o principal fator de risco. Os glaucomas de ângulo aberto, que são os mais comuns, afrodescendentes têm um pouco mais de risco, mas afeta todas as classes, não tem algo que o paciente faça, na maioria dos casos, para agravar ou amenizar. É algo genético e quanto antes for diagnosticado, melhor. Melhor, isso é muito importante. Doutor, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu quero aproveitar que você está aqui. Você já ficou gripado esse ano ou resfriado? Esse ano ainda não. Então, está sortudo, está com sorte, porque olha, gripe ou resfriado está pegando muita gente no Brasil todo. Convido o senhor para assistir junto comigo essa reportagem. E daí, você sabe diferenciar gripe de resfriado? Não? Essa reportagem vai ser bem útil para você diferenciar e saber como se cuidar. Vamos ver? Se você perguntar nas ruas a diferença entre gripe e resfriado, as respostas são bem variadas. O resfriado é o nariz escorrendo um pouquinho, é uma coisa passageira. A gripe já é mais forte, já dá indisposição, às vezes uma febrezinha. E o resfriado é coisa simples. Não me recordo agora no momento qual é, mas acredito que seja bem parecida as duas, viu? Pois é, tem diferença sim entre a gripe e o resfriado. Mas alguns sintomas são comuns às duas doenças que são causadas por vírus diferentes. O resfriado é provocado pelo vírus cincial, o rinovírus, ou o vírus para a influenza. Os sintomas são mais leves, como obstrução nasal, os espirros, a tosse seca e a dor na garganta. Normalmente, os resfriados duram de cinco a sete dias. A gripe é provocada pelos vírus da influenza A e influenza B. Os sintomas incluem a obstrução nasal e os espirros, mas tem também uma tosse, carregada de catarro, dor de cabeça e principalmente a febre alta. O diagnóstico correto só vem com a avaliação de um médico. Por isso, é importante ficar atento à evolução do quadro clínico. O infectologista ressalta também que as duas doenças podem ter complicações. Mas elas são mais comuns na gripe. Na gripe, se o paciente tiver algum grau de imunossupressão, pacientes vivendo com HIV, pacientes oncológicos, pacientes transplantados, idosos ou crianças, eles podem evoluir para um caso grave. E muitas vezes precisando de internamento hospitalar. Então, nesses pacientes, principalmente idosos, a gente tem que ter cuidado, o paciente apresentando um quadro mais grave, arrastado, buscar atendimento médico para ser avaliado e assim que possível iniciar uma medicação que o SUS fornece gratuitamente. A forma de contágio da gripe e do resfriado é a mesma das outras doenças virais, através do contato com a pessoa que está infectada ou da secreção. Isso significa que se você usar máscara e lavar as mãos constantemente, você já evita muitos problemas. Mas no caso da gripe, existe uma forma de prevenção ainda mais eficiente, é a vacina. E você já tomou a vacina da gripe? Já, tomo, anualmente eu tomo. Posso estar em todo lugar, São Paulo, aqui em Fortaleza, tomo. Viu só? Dicas importantes. Aí eu ainda coloco um adendo, tá? Nessa brincadeira de gripe e resfriado. Coloco a rinite alérgica, que todo mundo, pelo menos aqui no Sul, pensa que você está com gripe e no final das contas você só está com uma rinite alérgica, né? Que é o meu caso aí há uns dois dias. Então, se você também sofre com essa questão dos espirros, também é bom procurar quem possa te ajudar, de preferência um especialista ou um médico que possa te orientar. Agora, doutor, para quem está com medo do glaucoma, o que o senhor tem para dizer? Bom, primeiro, o glaucoma não precisa ter medo, ele precisa de respeito. Com o que a gente respeita o glaucoma? Fazendo uma consulta oftalmológica de rotina. Mesmo se você não tem nenhum outro problema oftalmológico, não necessariamente o glaucoma tem a ver, mas é importante, eventualmente o ideal seria uma vez a cada um, dois anos, dependendo se tem alguma comorbidade, alguma outra alteração nos olhos, você fazer uma consulta de rotina. O glaucoma não precisa de medo, ele tem tratamento, tem recurso. O que não pode é deixar rolar e depois ter que querer correr atrás. Então, faça uma consulta de rotina, tente descobrir se tem alguém na família, isso é uma informação legal, e leve, fale, converse com o seu oftalmologista, que ele vai fazer uma consulta completa e vai pontuar o seu risco ou não de ter glaucoma. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela tua presença aqui. E tá convidado a voltar outras vezes, porque a gente tem muita coisa para falar sobre a saúde dos olhos, né? Muito obrigada. Obrigado. E para você que está nos assistindo do outro lado aí, a questão das energias limpas, elas são praticamente uma necessidade na atualidade. A gente vai te apresentar agora uma usina de energia solar que recebeu o nome de Padre Bajo, que vai atender paróquias e capelas aqui da nossa cidade de maneira limpa. Olha só que interessante. Que Curitiba é a capital ecológica do Brasil, isso todo mundo sabe. E agora a arquidiocese da capital paranaense dá um importante passo em direção à sustentabilidade e ao cuidado com o meio ambiente. E com o dia com o clima típico curitibano, com chuva e frio, foi inaugurada a usina de energia solar Padre Bajo. Essa fonte de energia vai cobrir aproximadamente dois terços de tudo quanto dispende de energia a arquidiocese de Curitiba. Seguramente, também economicamente, ajudamos a nós mesmos e colaboramos decididamente para que o meio ambiente seja protegido, favorecido, salvaguardado. A alegria da nossa igreja, a igreja católica, através da arquidiocese de Curitiba, o Dom Peruso, dessa inauguração tão importante que é essa fazenda solar que nós estamos inaugurando em Curitiba e que vai gerar energia para as igrejas, para as capelas, para as paróquias. Isso é muito bom, isso é inovação, isso é sustentabilidade, isso é pensando o futuro e a nossa igreja está fazendo a sua parte. O novo empreendimento vem em encontro com a encíclica do Papa Francisco, que chama todos os fiéis a um cuidado maior com o meio ambiente e a buscar alternativas que preservem os recursos naturais para as futuras gerações. Não é possível mais nós pensarmos as cidades, não é mais possível a gente pensar o desenvolvimento econômico prescindindo da questão ecológica. Vivemos, estamos vivendo no Rio Grande do Sul uma situação que por si só já nos alerta, nos alarma e nos fala da importância dessa reflexão. A nova usina fica localizada no bairro Orleans e tem a capacidade de gerar 180 mil kilowatts hora por mês e vai atender cerca de 700 unidades consumidoras ligadas à Copel. O projeto é único no Brasil neste porte e foi concretizado em dois anos e teve um investimento total de seis milhões de reais. Dois milhões provenientes da herança do Padre Bajo, deixada em testamento para a arquidiocese de Curitiba e quatro milhões são da União das Paróquias da Capital. Isso tudo visa a gente ter um melhor investimento da contribuição dos fiéis. São 135 paróquias beneficiadas, mais de 400 capelas que vão ter as contas com uma redução de 70, 80%. O nome da usina é uma homenagem da arquidiocese de Curitiba para o Padre Antônio Carlos Bajo e foi recebida com muita alegria para os familiares do saudoso Padre. Foi muito emocionante mesmo saber que eles de uma certa maneira estavam homenageando o Padre Bajo, o Padre Antônio. Uma coisa muito moderna, muito atual que leva o nome do Padre Bajo. Eu achei muito bom isso. A usina é um marco na história da arquidiocese de Curitiba que reafirma o seu papel de liderança, não só espiritual, mas também ambiental, inspirando outras instituições religiosas a seguirem o mesmo caminho de respeito e preservação da natureza. Muito bom, Inês. Já limpa, a natureza agradece. Gente, antes de eu ir para o intervalo, preciso contar uma coisa para vocês muito legal. Daqui a pouquinho, eu vou apresentar uma reportagem para vocês sobre culinária junina. Isso mesmo. Você está afim de, de repente, começar a fazer essa culinária junina já para os próximos meses das festas juninas, julinas e até mesmo agostinas. Então, fica de olho aqui que daqui a pouquinho eu volto com esta maravilha para você também ter uma renda extra. Eu volto já. Transcrição e Legendas Pedro Negri E estamos de volta com esse paraíso, Maceió, capital de Alagoas. Cidade considerada que entre as cidades do Nordeste com a orla mais fotogênica de toda a região. Você já imaginou um paraíso desse? Parabéns aí quem vive nessa região, hein? Que visual maravilhoso. Agora 27 graus em Maceió, capital de Alagoas. Um beijo para todo mundo de Maceió. Obrigada pela audiência. E agora, como prometido para vocês, a gente vai falar de xilogravura. São essas peças todas que a Malu trouxe para a gente e a gente vai entender como ela, nesta época da vida, com 25 aninhos, resolveu fazer, resolveu se tornar uma artista de xilogravura. Xilogravura existe há centenas de milhares de anos. os antigos egípcios já faziam uso desse processo para estampar tecidos, porque não existia papel naquela época. E depois, com a modernidade, com a existência do papel, aí se tornou um grande impressivo de papéis, para jornais e tudo mais. Bem, boa tarde, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Me conta, como é que você foi parar no mundo da xilogravura? Então, eu sempre fui muito ligada às artes, desde criança. E eu sempre fiz, eu fiz um curso, uma época, no Centro de Venil de Artes Plásticas, era um curso de desenho e técnicas alternativas. E lá foi o meu primeiro contato com a gravura. Lá eu fiz gravura em isopor, que é uma técnica um pouquinho diferente da gravura. E com o tempo, eu fui me interessando mais com a técnica também. Acabei fazendo oficinas autônomas mesmo, em ateliês, e fui me interessando cada vez mais pela técnica. A história é muito legal, porque imagina que não existia papel antigamente, que essa impressão, na verdade, ela é feita na madeira, você esculpe a madeira, aí você passa ali a tinta, me explica um pouquinho como é que funciona isso. Isso, essa é uma técnica de gravura que a gente fala que é a gravura em relevo, existem diversas técnicas de gravura. Nessa, a gente usa o desbaste da madeira ou da borracha, que pode ser uma opção também. Então, a gente vai tirando ali pedacinho por pedacinho da madeira, até deixar um alto relevo, que é onde a gente passa a tinta e faz a impressão no papel, ou no tecido, ou no material que a gente quiser. No Nordeste, isso é muito comum, por conta de toda a cultura, toda a questão poética também, que é feita lá. Como é que é a tua inspiração para fazer as tuas gravuras? Porque eu vi que tem de tudo, olha, tem aqui bem selva, você fez aqui uma onça, com uma lua de fundo, uma lua, um sol, você vai me explicando aqui. E aqui a floresta, com as plantas, me conta essa inspiração. Isso, eu gosto bastante das gravuras japonesas também, que também é do princípio da gravura, são gravuras extremamente detalhadas, com várias cores. E aí, depois disso, tem também as gravuras do Nordeste, como você mesmo falou, as gravuras dos cordéis, e eu quis meio que juntar um pouco disso tudo e trazer, então, esse estilo gravura para a minha realidade, porque eu gosto que é toda essa questão da natureza e eu gosto bastante de trabalhar a natureza brasileira mesmo. Então, aqui tem, por exemplo, a onça, depois tem ali o Bentivy, tem a piranha. Vamos dar uma olhada? Vem cá. Vamos chegar aqui, gente? Olha que coisa mais linda. Eu fiquei impressionada, porque na minha concepção seria só madeira, mas não, é feita em borracha também. Também. Então, aqui você fez o peixe. Aqui é uma piranha. É uma piranha. É peixe voraz, né? Ele fica escrito ao contrário, justamente porque na gravura ele se espelha, né? Então, a gente sempre faz essa escrita ao contrário. E aqui você teria a finalização no papel. Exatamente. Aqui, depois de impresso. Então, aqui você passa esse rolinho, é isso? Isso, ele é um rolinho, ele é como se fosse um rolinho de tinta mesmo, né? Só que ele é uma borracha um pouco mais dura para a gente conseguir passar de uma forma bem uniforme em toda a superfície, né? E depois você marca ela aqui em cima com o papel. Isso. É colocado aqui, por exemplo, assim, o papel aqui em cima. E é feita a marcação, então, com a tinta que está em alto relevo. Olha que interessante isso. Muito, muito bonito. E o trabalho da artista, no caso da Malu aqui, é fazer todo esse, é o esculpir a madeira, né? Que é um trabalho realmente muito, muito trabalhoso. Ó, para você ter uma noção, isso daqui também é? Me conta um pouco dessas. Isso, essas daqui, eu tenho aqui algumas que são em madeira também, né? Então essa daqui, por exemplo, e essa aqui do ladinho são em madeira. E aí tem algumas que são em linoleo, que é esse tipo de borracha, né? É uma borracha parecida com o que é usada na sola de alguns sapatos, assim, que é uma borracha um pouco mais fina. E aí ali tem também as borrachas, essa é borracha escolar mesmo, dessas borrachas que a gente usa em escola. Essa é de borracha de escola mesmo. Aí, ó, não sei se vocês conseguem visualizar, mas olha o alto relevo. Ela foi fazendo toda a profundidade aqui do desenho para ficar em alto relevo, para ficar exatamente como ela queria. Exatamente. Nossa, muito legal. E essa daqui? Essa daí é a mesma coisa, né? Todas essas que são, que são menorzinhas aí no cantinho são borracha escolar também. Daí você faz essa marcação em cima do papel, por exemplo, Exatamente. Essas menores eu imprimo como se fosse um carimbo mesmo, né? Ó, a gente tem umas imagens aí tuas fazendo, trabalhando a borracha. E daí você tem o teu ateliê e você trabalha esse processo todo aqui. Exatamente. Eu faço todo esse processo, né? Desde o desenho até passar esse desenho para a matriz, que a gente chama, né? Tudo isso que a gente fala é a matriz. Então, a matriz de madeira, a matriz de borracha, de linoleo, com essas ferramentas que são as goivas, né? Elas são, elas têm ali os vincos bem pequenininhos que a gente usa para cavar o material, né? Essas são bem simples, tem algumas que são um pouco mais complexas, mais melhor trabalhadas. Essas são goivas bem simples. Essas aqui você usa tanto para madeira quanto para borracha? Tanto para borracha. Olha! Elas são de um material bem afiado, né? Para quando a gente conseguir fazer essa gravação. E aí, como é que é o teu público? Quem procura esse tipo de trabalho? Porque você faz quadros belíssimos aqui, né? Inclusive esse com duas cores, olha que interessante. E dá aquela impressão de 2D, né? Exatamente. E dá aquela impressão de profundidade. Então tem... Eu percebi exatamente isso, que você consegue dar profundidade, implantar cores diferentes nesse trabalho, além só do preto, né? Com outras cores. Sim. É, eu gosto bastante... Eu acho que a gravura é um processo de bastante experimentação, né? Então a gente consegue... Esse, por exemplo, foi uma experimentação mesmo, né? Eu tenho uma versão dele que é só o preto, mas é porque não colocar um pouco de vermelho junto para ver como vai ficar. Então eu gosto bastante de trabalhar isso. E eu geralmente levo essas gravuras para algumas feiras que eu faço, né? Então aqui em Curitiba acontecem algumas feiras gráficas de artes e tudo mais. E eu gosto de levar para essas feiras e aí eu deixo elas expostas, assim, geralmente o pessoal quer comprar para decoração mesmo, para colocar nas molduras, para decorar a casa. Eu gosto bastante de participar desse tipo de evento também. Você já fez alguma bem grande? Essa daqui é a maior que eu já fiz. Essa da piranha, então. Mas eu tenho vontade de fazer maiores também. Eu pensou um quadro, uma parede inteira. Sim. Nossa, ia ser massa. É trabalhoso, mas eu tenho bastante vontade de fazer. Quanto tempo você levou para esculpir o peixe? Essa daqui, acho que foi uns dois, três dias, mais ou menos. Ah, uma parede? Então, uma semana trabalhando. Ah, talvez até mais. Até mais. Até porque não se... Tem que parar para fazer outras coisas também, né? Mas muito legal, Malu, esse processo de trabalho. Você está preparada para deixar as suas peças aqui com a gente? Estou. Vamos ficar aqui um pouquinho. Vamos? Está tudo certo? Tudo certo. Maravilha. Muito obrigada, viu, pela tua presença aqui. Prazer em te conhecer, conhecer o teu trabalho. Que é incrível. E é exatamente, é remontar a história da humanidade, do mundo, com esse processo da xilogravura. Muito obrigada, viu? Prazer em te conhecer. Deus te abençoe. Obrigada por tudo, viu? Fica à vontade. Agora você, ó, vem cá comigo. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma passeadinha aqui, gente? E a gente vai passear, sabe onde? Lá em Cascavel. O governo do Paraná já fez um alerta que é muito importante a doação de tudo. Seja de alimento, seja de roupa, seja de calçado, roupas para as crianças, cobertores, né? Pra toda a população do Rio Grande do Sul. Mas uma dessas doações, ela é essencial nesse momento, que é a doação de sangue. Quem traz mais informações pra gente é a nossa repórter Franciele Chin, lá de Cascavel. Vamos embora. Temperaturas baixando e com o envio de bolsas e plaquetas de sangue para ajudar na tragédia do Rio Grande do Sul, o Paraná precisa manter o estoque de sangue, principalmente o de fator negativo. Nesse momento, estamos pedindo os A negativo e os O negativo que venham fazer a doação. Estamos no momento que a gente chama em alerta, quando o estoque começa a cair Então, já estamos solicitando quem é A negativo, quem é O negativo, tem preferência no atendimento, venha fazer a doação. Em algumas cidades, não há necessidade para a doação desse tipo sanguíneo, porém, é necessário manter a reserva. Temos alguns momentos que são coincidências que, às vezes, a nossa rede está com uma tipagem baixa. Porque, geralmente, quando a gente precisa, a gente recorre à nossa rede. Nós enviamos recentemente ao Hemocentro Coordenador nosso, que é em Curitiba, e Curitiba enviou 300 bolsas ao Rio Grande do Sul. Importante isso mesmo, que o nosso estoque esteja seguro de todas as tipagens, porque, se eles precisarem, que a gente possa enviar novamente sangue para o Rio Grande. Pedro Henrique, Franciele da Cruz, Luiz Gustavo. Esses são nomes de pessoas que já doaram sangue aqui no Hemocentro de Cascavel. E esta árvore da vida que tem as folhas em formato de coração é para mostrar a importância da doação de sangue. Dou com frequência, né? E a cada 3, 4 meses eu faço a doação. Por que para você é importante doar sangue? É uma forma de ajudar o próximo, né? Direta, indiretamente. Em dolor, né? Não dói a doação de sangue. E é fazer o bem sem olhar quem, né? E você que está aí do outro lado também pode fazer a sua parte. Essa é uma época do ano como a Franciele disse que o estoque diminui muito, as doações diminuem também. Então, a gente tem que lembrar de doar sangue não só quando alguém da nossa família sofre um acidente, né? Ou quando você conhece alguém que precisa de sangue. Muitas dessas pessoas a gente nem nunca viu na vida, mas a gente precisa ajudar quem mais precisa nesse momento. e doação de sangue é imprescindível para salvar diretamente uma vida. Então, fica aí a nossa dica para você. Ah, mas eu não estou na tua região. Não tem problema. Vai no postinho aí perto da sua casa, se informa quais são os bancos de sangue da sua cidade. Se você já tem essa informação, vai até o banco de sangue e se coloca à disposição também. Tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Agora, vamos falar de delícias, Juninas. Está chegando, isso mesmo. Última semana de maio já começa junho, daqui a pouco, julho também, Junina, Julina, Agostina e assim vai, né? Festas que vão dominando todo o Brasil, uma das melhores épocas do ano. Que tal ganhar um dinheirinho extra, aumentar a renda, aprendendo a fazer essas delícias culinárias juninas. Bom, né? Vamos embora. Prepare-se para se deliciar com os sabores tradicionais da festa junina de uma maneira especial. Você pode até transformar esses sabores em renda extra. É que o SENAC tem mais de 500 vagas de cursos de gastronomia junina para Salvador e outras 7 cidades baianas. Temos também essa questão que é poder ganhar uma renda extra ou fazer a própria renda para quem é desempregado. Com cursos de curta duração, carga horária entre 4 e 20 horas, o aluno vai aprender a fazer de bolos a licores regionais. Se você está interessado, tem que ficar atento. A inscrição vai até o dia 7 de junho através do site www.ba.senac.br. Lá, também é possível garantir descontos de até 30%. Aproveitar, passam sua inscrição e venham aprender a lei de receitas, aprender técnicas também que vocês podem aplicar não só no período de São João, mas durante todo o ano. Viu só que delícia? Tem alguns tipos de culinária que é basicamente técnica, né? Que a gente acaba aprendendo os ingredientes, a maneira de fazer e a técnica para ficar exatamente com aquele gostinho que todo mundo gosta. E técnica também para se fazer panelas de barro. Como assim? As paneleiras capixabas que mantêm uma cultura que é sustentada pelo trabalho feminino. São mulheres que aprenderam com suas mães, com suas avós, com suas bisavós a fazerem panelas. Isso mesmo. Você vai conferir essa história aqui comigo agora. Rose Alvarenga aplica técnica de mais de quatro séculos. Sua memória é acessada. Revive Dona Palmira, sua mãe mestra paneleira. Eu, quando fiquei desempregada, eu pensei, nossa, eu nunca gostei de ficar dependendo do papai e mamãe. Eu sempre gostei de ter meu dinheiro. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou olhar minha mãe fazendo a panela no quintal e vou fazer até eu ganhar pão. junto com Rose, acesso à minha memória mais profunda. Sou bisneta de paneleira e ganhei de minha avó a relíquia de sua mãe. Essa cuia, ela tem 100 anos, Rose, era da minha bisavó, que era de família paneleira, Fernandes do Vale, e ela foi embora desse território, porque ela passou no concurso, foi para o noroeste do estado e deixou. essa cuia e essa pedra para mim, mas eu não sei como usa. Eu queria que você me ensinasse, por favor. Sim, estou aqui para isso. Você pega a cuia desse modelo aqui, aos dedinhos, assim, está certo. Aqui, olha aqui, a casca para fora. É, a casca para fora e os dedinhos. Aí o que você vai fazer? Olha lá. Ah, ela vai dar o acabamento. É, para o acabamento. A ferramenta, o instrumento, a paramenta, que modela. Muito importante. Muito importante. Então, a paneleira tem a sua cuia. É, toda a paneleira tem a sua cuia. E a pedra, Rose, a pedra do rio? A função da pedra é a seguinte, depois da panela virada, tirada, mudeleia o fundo, deixar secar, aí que eu entro com a pedra. A pedra é para dar, polir a panela, para a panela ficar lisinha. A panela não pode ir para a fogueira sem antes ter lisada, tá? Polida. Porque ela fica muito assim, crespa, não é rústica demais. E assim, com a educação popular difundida por Paulo Freire, o conhecimento aliado ao saber cultural, o ofício das paneleiras sobrevive, resiste e ganha força de vida na contemporaneidade. As panelas que giraram e giram mundo mundo afora. Rose, essas panelas, elas têm um valor estimado internacionalmente, né? O Espírito Santo é reconhecido pelas panelas. E o que que te dá mais emoção ao entregar uma panela, ao ver que você tem a sua marca na panela? Ah, a emoção é uma coisa maravilhosa, saber que as pessoas estão usando, cozinhando aquela panela que foi feita na minha irmã. isso é muito lindo, muito emocionante. E quando você tá fazendo, você tá pensando em o que, Rose? O que que você traz de pensamentos na hora de fazer pra aquela pessoa que você nem sabe que vai entregar? Na verdade, a gente se dedica tanto que não tem assinatura, tipo a terapia. Você bota a mão no barro, ali você vai levando, 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 pra pensar que não tá pronto. O galpão das paneleiras à beira do manguezal foi inaugurado no início dos anos 90. Um marco de conquista das paneleiras. O local, além de ser um ponto de encontro, produção e queima, é uma importante vitrine para a Rose. As paneleiras de hoje descendem de paneleiras do ontem, que com a mão no barro, educaram e sustentaram suas filhas e famílias. Quem tiver oportunidade de ir lá pro Espírito Santo, aproveita, já faz um conjunto completo de panelas pra trazer pra sua casa, pra levar pra sua casa. Gente, muito obrigada pela audiência, vocês ficam agora com o Simplesmente, eu fico por aqui. Amanhã tem mais. Tchau. Tchau. Tchau.